Fala meu povo, minha pô, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já acrescenta nossos vídeos. Agora vai, hein, galera. A Vivi está de fé. Uh, que delícia, merecida. Depois de dois anos trabalhando direto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo coisa que não é impossível de fazer quando você trabalhava, né? Por exemplo, hoje é 11 e meia, a gente está no centro de Londrina. Batendo perna. Batendo perna. Então, segue a nossa rotina aí de férias. Calçadão vazio, né? É que, na realidade, é férias escolares, né? Então, Londrina praticamente vive de estudante, né, gente? Vem de fora estudar. É muito, muito aluno. E quando entra em férias, galera, a cidade dá uma acabada brutal, né? Diminui bastante o movimento. Vai estar achando oba-oba, oba-oba aqui em Londrina. É uma loja de tudo quanto é coisa que você imaginar. E tudo baratinho, né, Vivi? Exatamente. E a gente está precisando do que que você falou? Aquele batedor de ovo, sabe? Aquele meu que eu comprei no Palaguai só pela glória, né? É o batedor de ovo para a gente fazer a cozinha do fracasso, né? Que está evoluindo, né? Então, a gente está comprando as pecinhas para a cozinha. Não, e aí está dando certo algumas curvas também. Algumas? Bom, a Vivi quis entrar no armarinho para achar agulha. Em casa não tem agulha para costurar, né? É, teve gente que perdeu tudo minhas agulha. A gente precisa de agulha. Eu acho que não vai ter para cá, Vivi. Agulha, agulha. Ela está achando agulha. Ali, as moças vinha. É, aquela ali é a casa da Zinho. A japonesa. Essa é boa. Essa aqui. Eu vou levar umas três, né? Agora ela vai pagar, né? Vamos pagar a conta. Quanto que deu a tua conta? Você nem sabe. É, 50 centavos das agulhinhas e esse aqui eu não sei. Certo? Certo. Vamos pôr o baoba agora. Oba, oba. Pazar oba. Então vamos. Galera, a gente vai ter que comprar agora uns negocinhos que a gente vai fazer um... É, bebeu certo, paçoca, né? É, né, tadinho. Coitadinho. Sem falar que agora o cachorro está ficando meio manco, mas depois a gente conta para vocês em outro vídeo. Então a gente vai achar vela, vela. Deve ter vela, né? Nossa. Eu acho que não vai ter vela. Bexiga tem ali, ó. Vê se aqui. Não, bexiga tem. Copo. Copo, é copo. Copo descartado. Obrigado. Obrigado. Depois tem que achar vela. Você quer copo grande, copo pequeno? Copo aqui, ó. Nossa, eu vou precisar de um monte de colo. É, esses daqui. Esse de tafé. Esse daqui são de tafé. Esse é o normal. Acho que esse aqui, ó. Nem sei. Quatrocentos e trezentos ml, deixa eu ver. Quanto que é? Nove reais, quanto que vem? Cinquenta. É que eu tinha que fazer um lixo, vai gastar muito pó. Vai ter que ser um negócio aqui. E tem um senho, ó. Que é o de, gente, o que é o que é isso? Então vai, vamos pegar, vamos pegar esse aqui. Vai, Anjinho. Copos comprados? Comprados. Agora vamos no Oba-Oba, que o rapaz aqui falou que é aqui do lado o Oba-Oba. Aí tem velho. Aí, ó. Aqui tem que deixar a sacola, né? Hã? Aqui tem que deixar a sacola, ó. É, acho que tem que deixar a sacola. Tá. Ou não, né? Acho que pode. Tem que ir pra limpar. Tem que ir lá pra ou deixar a sacola? Então vamos. Vela. Vamos achar vela. Galera, essa loja é muito legal. Acho que eu vim uma vez aqui com a minha mãe. Tem muita coisa, né, Vi? Tem. Ó, durex que a gente tá precisando. Tem, durex. Do mais grosso. Quanto que tá saindo? Doze reais. Tá com preço bom. Você vai pregar coisa na parede? Não. Então você vai pregar coisa na parede? Não, eu comprei. Tá crepe. Tá. Isso não é limão e bonitinho. Vela. Aqui deve ter um negócio sem dormir. Ah, é, pra cozinha. Acho que esse aqui, né? Eu prefiro, não é melhor de plástico ou não, não sei. Eu acho que não é muito gosto. Essas daqui? Olha essa aqui, que bonitinha. Ai, eu gostei desse cabinho. Galera, a gente tá comprando os acessórios pra cozinha do fracasso. Ai, é, eu prefiro essa. Essa aí, não é muito grande, é boa? É boa. Então toca. Mais coisinha pra cozinha do fracasso. Achei que tem que ter pego uma cestinha, né? Quer mais que a gente tem que comprar? Vela. Vela. Olha os negócios aqui pra cozinha do fracasso. Ah, isso é legal também, né? Bom, eu acho que precisa comprar uma dessa aqui, né? É, eu acho que não é. Essa a gente tem. Mas será que é esse tamanho? Acho que é esse tamanho mesmo. Eu acho que é pra fazer as tortinhas, os negocinhos, né? Mas será que não tem mais alta? Porque tem uns que é mais alta. Ah, mas é só colocar menos. Não, mas dá, viu? Olha aqui, ó. Dá, né? Põe aqui, ó. Põe aqui, ó. Olha o que eu estava com o que é esse aqui, o braço. É, é o liquidificador, ó. Vela. Não vai ter vela. O que você procurou no mercado? Olha lá, porque a gente não foi lá pro fundo, ainda. Nossa, é muita coisa. Gente, essa loja é incrível de tanta coisa. Nossa, que tem. Aí eu acho que não é, Vi. Vamos ver pra cá, ó. Nossa. Eu não lembro como joga, mas eu lembro que era muito legal. Eu acho que tem que ir aqui. Pessoal, não achamos a vela. Eu acho que o rapaz entendeu que era vela de filtro, né? Mas é vela de vela. É vela de vela. Vela de vela. Então a gente vai pagar e a gente já volta. A Vivian decidiu comprar um Usafrex do nada. Ela tá precisando de uma sandália. Essa daí tá saindo R$259. E aquela base também? Ah, e essa daqui R$239. Essa daqui ela vem com couro pelique aqui, que é bonita. E os pensorzinhos de... De joanete. É joanete. É pra quem tem uma sensibilidade, né? Bonita. E sua mãe não usa, né? Não usa. Que número que é? R$35. R$35? Ah, é linda, né? Dá uma pensadinha. Não dá uma pensadinha. Não dá uma elegância, né? Dá. Dá uma luta, silhueta, deixa a mulher mais elegante. Dá mesmo. Com calça. Isso eu não ponho, é pra você? É pra mim. Prova ela. Dá uma provada aí. Onde a gente tá tudo certo. Bonita. Muito, né? Deixa eu ver a outra lisinha. É R$35 também? Linda. Essa aqui é uma ceia. Tem sim? Tem. Você não tem dessas, né? Não. Eu tenho uma das flecas. Eu tenho até uma das flecas, mas ela já tá coitada. Ela tá no tal. Tá morrida já. De tanto que eu uso. É, eu tenho. Não, né? Só tem um do outro que é igual. Não gostei. Pessoal, não tem a numeração da vinha. É justo que eu gostei, que eu gosto de liso. Ó, eu tenho assim que eu tenho uma das flecas. Ah, não. Seja... Eu vou te provar, peraí. Não, não sabe. Não, não diga aí. Ah, eu gostei mais dessa aqui. Ih, tá lá. Que engraçado. E a R$35? A R$36, é. O mocassinho eu não achei bonito, não. É, o mocassinho ele é mais casual, né? Mas eu vou estar linda. Eu gosto desse aqui, né? Tinha que ser uma coisa mais. Eu vou pensar. Eu gostei daquela lisa. Não pense mais. Falou que vai pensar, não volta. Não, não. Não, não. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo bom. Tchau. Você fala que vai pensar, isso não funciona. O pessoal sabe que você não vai voltar. É. Mas podia voltar e comprar aquela. Você acha que acha alguma coisa na Ehring? É, o mais próximo, né? Pessoal, agora a gente veio ir no shopping, comprar um presente... Para a dona Ehring? Para a minha mãe. Que a minha mãe é super complicado de dar presente. Já gosto de coisa de onça. Não quero. Mas está difícil. Tá bom? Vou tentar. Olha, coisa de onça tem. É mal menos, né? Hã? Mais ou menos. É que na realidade, a minha mãe... Quantos anos ela vai fazer que eu esqueci? Eu não sei. Será que uns 70? Eu acho que perto disso. Eu acho que uns 70. Por aí. Então... Aqui é super meio de jovem, né? Então... Mas eu vivo em um lugar relativamente jovial, sabe? Mas é que ela não sai. Então está brincando. Não existe. Estou falando para mim. Já está olhando para ela. Pessoal, não achamos nada até agora. Então o que a gente vai fazer é quase meio dia. A gente vai almoçar. É. E depois eu acho que a gente vai dar Havaiana. Porque eu não estou achando uma... E roupa, para mim, a mãe é muito complicado roupa. Quase eu fui no chão rolando. É, eu ia te falar. Olha a escada rolando. Então vamos almoçar. O que você vai almoçar? Comida. Você entendeu, gente? É que o Gustavo adora um lanche. Eu já gosto de comer arroz, feijão. Você está de férias. Tem que comer coisa diferente. Arroz e feijão. Então está bom. Arroz e feijão. De outro lugar. E depois a gente vai nas lojas Havaianas. É. Havaiana é um presente que dá certo. Sempre dá. Sempre. Não tem erro, né? É só acertar o número. Só. Só acertar o número. Olha, galera. Aqui é a praça de alimentação. Aqui nesse shopping. No Boulevard. Shopping é bem localizado. Bem no centro. É bem grande aqui, olha. É. É bem grandinho. Você gosta de comer no ponto frio. É. Eu vou no ponto frio. Vou ver quanto é que... Então vamos por aqui. Hoje a gente vai comer comida japonesa. É japonesa? É japonesa? É chinesa? Comida chinesa. A gente pegou no Laixi. Laixi. É comida chinesa. Então a gente vai esperar chegar. O que você pegou? Eu peguei um yakisoba. Faz tempo que eu não como um macarrão yakisoba. E eu peguei um lombo agridoce. São pratos executivos. Quanto que a gente gastou? Ao total, 48. É isso? 48 reais. Com uma coca. Com uma pepsi. Com uma pepsi. 600. Não pode falar, né? Com refrigerante. Não, mas também não foi pepsi. Foi em Guaraná 600. Guaraná 600. Pessoal, olha o tamanho do prato. Eu achei que era menor. Olha o meu. Olha o da filha. Tem uma bonita, hein? Olha uma montanha. Uma montanha de macarrão. O teu é o que, Vini? O meu yakisoba. E o meu? É lombo agridoce, arroz, batatinho. Mas o meu veio pouquinho. Veio nada. Eu vou comer do senhor um pouquinho. Pode comer. Então vou comer. Vou almoçar, galera. Caralho, um pouquinho. Falou que não ia comer tudo. Ela comeu tudo. Mas eu te dei aqui um pouquinho. Hã? Eu te dei um pouquinho. Bem pouquinho. Mas eu tava com fome. Agora que tá uma delícia. Acabamos de comer. Você tá com comida? Tô. Agora a gente vai pra cá, ó. A gente vai trocar o plano de internet de casa, né, Vi? É, vamos ver. Porque daí a gente vai. Porque assim, eu tenho um plano de telefone. E de internet é outro. Mas daí vamos ver se juntar compensa. É, vamos ver. Nós vamos mudar o nosso plano. Pra pegar duas em de telefone, aumentar a internet. Então o primeiro é na Claro ou na Vivo? Acho que a gente podia ir na Vivo primeiro, que é o nosso pacote de internet. É, o nosso pacote é da Vivo. Então vamos na Vivo. Olha esse aqui de 300 MB, ó. Nossa, tem mais de 300 MB? Eu acho que tem. Agora a gente vai ver o valor da Claro. Quanto que eles fazem pra gente duas em de... Tá tudo cheio também? Não vai ter que esperar. Pessoal, estamos indo embora. Não achamos o presente da minha mãe em lugar nenhum. Tá muito complicado. Ou a gente, ou eu, né, vou dar um chinelo. Ou um monte de cana, que ela gosta, né? Que eles canem pro corpo, né? Ela gosta, é digratante, ela gosta. Aí compra vários tipos diferentes. E que eu vou comprar também, que ela ama, ama. Eu vou dar um potão pra ela de leitininho. Ela ama, né, amiga? Ela ama. Quem não ama, né? Então o que a gente vai fazer? Agora, antes de ir embora, que a gente tá chegando, a gente vai passar no mercado. Nós vamos comprar a receita, que vai ficar pra amanhã. A cozinha do fracasso. Não perca, mãe, de jeito nenhum. Eu não vou nem falar o que vai ser, né? Ou vai falar. Ah, vai ser uma torta, vai ser salgado dessa vez. Mas é uma torta muito, muito fácil. Então não perca o vídeo de amanhã. A gente agradece demais que você tá assistindo nossos vídeos. Um beijo no coração. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.